O Ministério Público pede a afirmação que esteja em operação a partir de janeiro de 2023. Então entra no G1 para ver todos os detalhes aqui do acordo. Ainda aproveitando que a gente está no site, quero mostrar outra notícia para vocês, que entrou hoje cedo na nossa página. É essa aqui. O Ministério Público pede afastamento de prefeito de Taubaté e mais três pessoas por contrato sem licitação na saúde. Os afastamentos pedidos pelo MP são do prefeito José Saldi, do secretário de Saúde, Mário Celso Pelogia, e de mais dois integrantes da Secretaria de Saúde. Essa ação aqui aponta irregularidades na contratação de médicos de forma emergencial para as quatro unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs. O contrato com o Instituto Esperança foi firmado sem licitação por quase 15 milhões de reais. Na época, a Prefeitura justificou a medida necessária para evitar a interrupção dos atendimentos. Mas, para o Ministério Público, a Prefeitura forjou uma situação de emergência. Além dos afastamentos por 90 dias, o MP pede quebra de sigilo de e-mails e de telefones dos citados. O pedido do Ministério Público ainda não foi analisado pela Justiça. A Prefeitura afirma que ainda não foi notificada e o Instituto Esperança não retornou o contato do site G1. Então, aqui dentro da matéria está tudo explicadinho, tá, gente? Todos os detalhes dessa situação em Taubaté, que a gente segue monitorando.